Acho que os jornalistas podiam ter mais formação nestas novas ferramentas que podem usar para melhorar as notícias que estão a fazer. Há muito bom jornalismo a ser feito, só que no digital tu tens muito menos tempo para agarrar as pessoas. Portanto, assim que lançares um artigo, aquilo tem que ser apelativo. As pessoas não vão comprar o jornal, mas que calhar vão ver o teu artigo e o que conta é o tempo de retenção que tu consegues das pessoas no teu artigo. Portanto, se os jornalistas tiverem acesso a cada vez mais ferramentas, melhores ferramentas para passarem a mensagem, talvez não se perca o jornalismo escrito. Não será jornalismo em papel, se calhar, mas será ainda assim bom jornalismo.